Música Valdeci Claudino nasceu em Uiraúna, na Paraíba, no dia 7 de março de 1929, filho de seu joca e dona Francisquinha. Música Ainda criança mudou-se com os pais para Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, onde seu joca montou um pequeno comércio, o primeiro da família, e depois todos foram para Cajazeiras, na Paraíba. Música Em 1947, Valdeci deixou o seminário por sentir que sua vocação era mesmo comércio, e passou a trabalhar com o pai e os irmãos. No ano de 1954, articulou a vinda do irmão João Claudino, seu João, para a empresa, e os dois se tornaram grandes parceiros. Juntos, em 1958, fugindo de uma grande seca, inauguraram em Bacabal, no Maranhão, o Armazém Paraíba. Música Rapidamente, o Paraíba cresceu, e hoje é considerado uma das maiores lojas de departamentos do Brasil. Música Casou-se com Rivone de Medeiros Claudino, com quem teve quatro filhas, Gisélia, Virgínia, Angélica e Vera. Música A partir de 1966, em sociedade com o seu João, construíram um conglomerado de empresas, mantendo o Armazém Paraíba como carro-chefe. Música Valdeci foi um incansável trabalhador. Esteve sempre em sintonia com as novidades do mercado e com a saúde financeira das empresas. Homem recatado, ficou conhecido por sua descrição, generosidade e gratidão. Música Lamentamos profundamente comunicar o falecimento de Valdeci Claudino, um homem admirável, que nos deixa uma bela história e um grande exemplo de vida. Música A família Valdeci Claudino agradece a todos pelas orações ao nosso querido Valdeci, nesta sua partida para a morada definitiva do Pai. Música 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 Música